Música Fala pessoal, Gabriel Ruban aqui na área novamente E hoje eu vim compartilhar com vocês o meu review aí Depois de mais ou menos uns 6 meses Usando o Airpods Pro 2 Que é esse fonezinho aqui da Apple Bem legal A minha ideia com esses vídeos é... Enfim, o canal ele é focado em fotografia e em vídeo Mas acaba que a gente fica imerso dentro desse universo de tecnologia Consumindo todo tipo de gadget, de relógio, monitor e tudo mais Eu acho que isso acaba fazendo parte da vida de quem trabalha com produtividade E acaba que esses fones de ouvido, cara, desde a primeira geração São fones que eu uso diariamente É o fone que eu mais uso de todos que eu já tive E eu achei legal fazer um vídeo Falar a minha opinião sobre esse modelo novo dos Airpods, tá bom? Pra você que curte tecnologia, curte fone de ouvido Acho que esse vídeo também pode funcionar muito bem pra você, tá bom? Bom, pra começar eu vou falar dos aspectos físicos, né? As primeiras diferenças ali entre os primeiros Airpods Pro e os de segunda geração Eu confesso que a princípio quando eu vi o anúncio desses primeiros fones Eu fiquei assim bastante desanimado, né? Eu confesso que eu tava esperando já há um tempo A atualização desses modelos de fones de ouvido Que era um fone que eu sempre usei Comprei, se não me engano, em 2019, 2020 ali Um pouco depois do lançamento da primeira geração Eu já comprei os Airpods Pro Usava muito, sempre gostei muito do fone Muito prático, assim Depois que você se acostuma com esses fones through wireless Assim, você meio que não consegue mais largar E aí quando veio o anúncio ali Acho que no final de setembro, início de outubro de 2022 Eu confesso que eu achei assim um pouco Não achei nada demais o lançamento, assim Confesso que não fiquei tão impressionado Eu vi ali atualizações bem específicas Enfim, quando eu vi o anúncio, o vídeo da Apple Confesso que eu não fiquei muito empolgado E aí começaram a surgir ali os primeiros reviews A galera começou a botar a mão nesse produto Começaram a testar E começaram a falar que as mudanças estavam bem interessantes Principalmente falando em qualidade de áudio E cancelamento de ruído E aí eu confesso que eu me atentei Eu tinha uma viagem pra fazer pros Estados Unidos ali No início de janeiro Acabei vendendo os Airpods Pro que eu tinha Vendi até pra um preço legal, assim Bem próximo do preço deles lá nos Estados Unidos Eu vou falar sobre valores aqui no final do vídeo, tá bom? Mas enfim, acabei decidindo adquirir, comprei E cara, confesso que eu não me arrependo nem um pouco Porque eu realmente acho que Já adiantando minha avaliação Ela é extremamente positiva Eu tive uma impressão realmente muito positiva com esses fones Eu achei que ele melhorou em todos os aspectos possíveis Por mais que tenham sido melhores sutis Ele melhorou em todos os sentidos Da qualidade do áudio Da qualidade de construção De recursos adicionais Até a qualidade de bateria e etc Então assim, só queria deixar esse panorama geral pra vocês Fazer essa introdução Mas vamos lá, vamos por partes Agora falando rapidamente sobre a questão da construção Aqui, como vocês podem ver Eu tô usando ele como um casezinho Um casezinho de silicone slim Que eu comprei junto com o próprio fone Que é bem legal Eu tô usando desde que eu adquiri Eu não vou tirar ele aqui Porque ele tem meio que uma colinha Nessa tampa de cima pra não cair Mas acho que vocês estão cansados de saber Como é que é a construção desses fones Mas basicamente Pra quem não conhece Uma das principais diferenças físicas Da primeira geração Pra essa geração É esse loopzinho Que você pode prender algum chaveiro Alguma coisa assim pra Enfim, pra prender e guardar o fone em algum lugar Ele tem aqui essas saídinhas de som Que serve pra você localizar o case Caso você tenha perdido Ele apita Ele tem um som que antes A geração antiga não tinha E assim, visualmente Basicamente essa é uma das únicas diferenças E em relação ao fone Esse sensorzinho aqui Preto Quando você vai colocar ele no ouvido Ele é um pouquinho menor A primeira geração Era um pouco maior Mas de resto Eles são extremamente parecidos Com a geração passada Basicamente idênticos na verdade Com exceção desse Desse Ponto desse sensorzinho preto Que é um pouco menor Nessa nova geração Ele dá uns apitinhos Ele tem alguns feedbacks de som Quando você coloca pra carregar Ele apita e avisa que tá carregando Além de acender a luzinha Às vezes quando você fecha ele Ele avisa que tá carregando os fones Se você perder ele Você consegue usar meio que um recurso do Apple Watch Ele com o iPhone Que ele apita E se localiza ele no lugar que você tá Ele apita Além de ter meio que uma AirTag embutida Nesse modelo novo Ele funciona ali no buscar do seu iPhone Basicamente como uma AirTag Então ele funciona meio que como um rastreador Você consegue localizar com precisão Aonde tá os seus fones Eu achei um recurso extremamente positivo Porque provavelmente os desenvolvedores lá Os designers da Apple Viram que as pessoas estavam perdendo muito Esses fones né E viram que talvez seja um recurso simples de adicionar Uma localização desse fone Isso é uma coisa que eu gostei muito Porque eu assim Todos os problemas Que mesmo aqueles que eram mais sutis Na primeira geração dos AirPods Eles meio que resolveram todos eles Nessa segunda geração Sabe? Essa questão dele ter o som Das pessoas quererem prender ele em alguma coisa Adicionar o AirTag pra caso você perca Eles adicionaram agora uma 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 EarTip né Que antes só haviam três tamanhos O S, o M e o L Que é o pequeno, médio e grande E agora eles adicionaram Uma ponteira XS né Pra quem tem um Enfim O buraco do ouvido menor Principalmente pra mulheres Assim né Crianças Pessoas que tem um ouvido Um pouco menor Pra ele conseguir atender né Porque a geração passada Inclusive a minha esposa Tinha um pouco dessa dificuldade Ela usava Gostava muito de usar Os AirPods de segunda geração Os AirPods normais né Por conta do encaixe dele no ouvido E agora essa geração nova Ela já conseguiu se acostumar Ela também comprou um fone desse Então ela Não incomoda tanto o ouvido E ela já tá Mais usando esses novos Novos AirPods Por conta do conforto né Falando um pouco de qualidade De som assim Eu tô mais ou menos Há uns seis meses com esse fone E eu confesso que Dessas principais características Assim de qualidade de som E cancelamento de ruído Eu já dei uma bela De uma acostumada assim Mas uma acostumada no lado positivo né Porque cara Quando a primeira impressão Que eu tive com esse fone Quando eu peguei Eu já peguei ele logo na viagem né E usei ele bastante ali Né Nos translados Nas escalas E tudo Umas boas horas ali De uso já no começo E de cara Você percebe que a qualidade de som Ela é realmente superior Ele é um fone Que tem mais presença Assim sabe Ele tem uma Uma força Um impacto maior Principalmente nos graves Quando você vai ouvir Rock, música eletrônica Hip hop Você vê que ele tem Uma pancada mais forte Assim mais sólida No grave Que o primeiro não tinha Né Inclusive Eu tive a oportunidade De testar numa loja da Apple Lá em Orlando Eu testei os AirPods Max Que eu nunca tinha testado antes Eu fui numa loja da Apple Consegui testar Experimentei E cara É aquela coisa assim Um headphone Ele tem uma presença Realmente muito maior Assim né Uma espacialidade Mais Mais robusta Em relação A uns fones Né Intra auriculares Mas eu confesso que Dessa vez Eu senti esses fones Muito mais próximos Da qualidade de um AirPods Max Que é basicamente É mais do que o dobro Do preço desse fone É mais ou menos O dobro na verdade Então assim Em relação a qualidade sonora Cara E a praticidade E tudo Eu confesso que Eu fiquei impressionado Assim Ele realmente Me surpreendeu Nessa qualidade Que eu achava Que era a última coisa Que eles iam melhorar Era a qualidade sonora Porque a primeira geração Já tinha uma qualidade sonora Bem Bem aceitável Né É Uma outra questão Que quando eu vi O anúncio Dos AirPods Pro Na apresentação Da Apple Eles falaram Literalmente Que a qualidade De cancelamento De ruído Desses novos fones Seria de duas vezes Mais capacidade Né Eu confesso que eu fiquei Um pouco cético Achei que fosse mais Um desses números Que a Apple joga Pra gente Pra vender Como marketing E uma coisa Que eu também Fiquei bastante impressionado É com a nova capacidade Que Do modo ambiência Né Que quando você abre O fone E ele usa os microfones Do fone de ouvido Meio que pra simular O ambiente Em sua volta Meio que pra parecer Como se você tivesse tirado O fone de ouvido Isso era uma demanda Muito grande Pra quem usava Os AirPods clássicos Né Os de primeira e segunda geração Ali Porque eles tinham Uma qualidade sonora Muito positiva Eles eram earbuds Né Eles eram Eles não são intra-auriculares Né Então eles eram fones Que tinham ainda Uma 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 capacidade de ouvir O ambiente muito grande Porque não era tão isolado E esse fone Gerava um pouco Desse isolamento Né Mas o modo de transparência Da primeira geração Não era tão bom Assim Né Ele tinha Ele era um pouco Esquisito Né Um pouco metalizado E essa nova Capacidade de transparência Melhorou muito Mas muito mesmo Além de ser muito mais confortável Ele tem um certo filtro Eu não sei exatamente Qual que é a tecnologia Que a Apple Tá usando Mas ela meio que Tem uma capacidade Eu não sei se estão usando AI pra isso Mas eles tem uma capacidade De Por exemplo Você tá na rua E vem Uns picos De som Mais altos Por exemplo Uma Sei lá Uma furadeira Na rua Alguma coisa Que tem um pico De som Mais alto Ou uma moto Passando É E ele consegue Manter A A A ambiência Mas se tiver um pico De som Ele consegue reduzir Só esses picos Específicos Né E não Estourar no seu ouvido Ali alguma coisa De Que é Que tá Discrepante Em relação ao resto Dos sons Do ambiente Né Isso aqui Cara Realmente ele faz isso De forma muito Impressionante Assim O que torna ele Muito confortável De usar A normal transparência Eu usei a normal transparência Até no avião Pra poder escutar Mais ou menos O que tava acontecendo Às vezes conversar Com minha esposa E etc Mas ele reduzia Drasticamente O ruído Do avião Mas eu conseguia Escutar com mais clareza A voz das pessoas Que estavam Que estavam à minha volta Né Então É um recurso Que eu achei ele Bem interessante Eu acho que inclusive Vai ser Eu ouvi dizer Que isso é Inclusive saudável Para os nossos ouvidos Bom Eu acho que esses fones Eles são bons Independente Eu tenho vários amigos Assim Pessoas que usam Os AirPods Pro Independente de serem Usuários de iPhone Ou de Macbook Porque são fones Bons Com excelente qualidade Eles conectam Bluetooth Com qualquer dispositivo Então Por si só Eles já são Produtos muito bons Mas Enfim Dentro do ecossistema Apple Ele realmente É bem superior Ele tem uma Conectividade Conecta entre Entre o celular O macbook E vai e volta Com muita facilidade A conectividade É muito boa Além de identificar Sozinho Enfim Essa coisa do ecossistema Da Apple Não é novidade Para ninguém Então Eu achei Eu achei que Em relação a isso Não fez tanta diferença Em relação a geração Passada A única coisa Que eu achei Bem legal Foi essa Adição Meio que do AirTag Que você tem A capacidade De Rastrear Esses AirPods Independente De onde eles estejam Tanto se você Esquecer ele Em algum lugar Quanto se você Perder ele Dentro de casa E quiser achar Com mais velocidade E eu uso Esses fones Eu uso Basicamente Esses fones Para fazer atividade física Principalmente Quando eu estou Na academia Para mim Esses são os fones Perfeitos Para você fazer Atividade física Porque eles ficam Firmes na sua orelha É suficiente Para você correr Para você fazer A grande parte Das atividades Ele tem resistência A suor também Se não me engano Essa resistência Dessa geração Ela inclusive Veio um pouco Mais forte Do que a da geração Passada Só nos fones Não no case Então eu acho Um fone Extremamente recomendado Para fazer atividade física E é basicamente Esse fone Que eu uso Durante um tempo Eu já cheguei A usar fones Daqueles que encaixam Por trás da orelha Da Beats E etc Para fazer atividade física Já usei muito Redphone também Mas depois de ser Acostumado com isso aqui Cara Eu não tenho mais O que substitua Realmente a melhor coisa Que tem para fazer Atividade física É ser muito confortável Falando um pouquinho De bateria Se não me engano Ele veio com Duas ou três horas A mais de bateria Na verdade eu não sei Vou colocar um número Aqui para corrigir Da melhora de bateria Desses fones Ele teve uma melhora Se não me engano De uma hora Ou duas horas Nos fones E mais uma ou duas horas No case Isso é uma coisa Que eu confesso Que não faz muita diferença Na minha vida Porque eu raramente Fico cinco ou seis horas Com o fone de ouvido Direto na minha orelha Eu sempre retorno ele Para case Dou uma descansada E volto Não senti diferença nenhuma Da geração passada Em relação a bateria Uma coisa que eu achei legal É que agora ele tem O MagSafe Para carregar Então eu uso Uns carregadores Principalmente de cabeceira Que é uma estação De carregamento Tripla Que eu coloco O celular O Apple Watch E esses fones Para carregar E você consegue usar O carregador Do Apple Watch Que é MagSafe Então ele tem Os imãs aqui Então você consegue Usar MagSafe Para carregar Esses novos fones Que eu achei bem interessante Bom gente Para concluir Vou dar aqui Meu ultimato Eu acho que Esses fones Estão muito próximos De serem os fones Perfeitos Para a maioria 99% das pessoas Talvez só os Audiófilos Que tem uma exigência Um pouco maior Em relação a qualidade sonora Não fiquem satisfeitos Mas assim Acho que Inclusive para os audiófilos Para o pessoal Que tem ecossistema Apple Vai ficar muito satisfeito Com isso Galera que faz esporte Então eu acho Que ele é recomendado Para realmente 99% das pessoas Eu acho que Inclusive esse é o foco E a forma como a Apple Encarou Esse produto no mercado Eu acho um fone Incrível E assim Eu confesso que eu já tive Uma época ali Uma certa tara Com fone de ouvido Comprava todo tipo De fone de ouvido Headphone Intra-auricular E tudo E quando eu comprei Esses Airpods Da primeira geração Na verdade já foi assim Eu já dei uma bela De uma quietada Extremamente satisfeito Com os fones que eu tenho E ele me serve Para basicamente Todas as situações Desde uma situação Onde eu estou na academia Ou andando Correndo na rua E quando eu estou No escritório Querendo dar uma focada E cancelar o ruído Em volta de mim Então eu realmente Acho que esses fones Estão muito próximos De serem os fones perfeitos Eu não sou usuário Hoje mais de headphone De vez em quando Eu uso Eu tenho um headphone Aqui da Sennheiser Que é um headphone Até relativamente simples Mas é um fone Bem legal Eu uso ele de vez em quando Aqui no escritório Para dar uma Às vezes dá uma descansada Você fica usando muito tempo Esses fones Começa às vezes A doer um pouco O canal do ouvido Então às vezes Eu gosto de dar uma Só uma descansada Mas fora isso Eu uso ele A maior parte do tempo Em relação a preço Eu paguei Esses fones Se não me engano No site da Apple No americano Eles são 249 dólares Eu consegui pegar ele Eu comprei ele Mais ou menos Em outubro do ano passado Logo que saiu Eu comprei ele Usando aquelas Empresas de redirecionamento Eu inclusive usei A Zip4Me É uma empresa Que não está Não está patrocinando Esse vídeo Mas é uma empresa Que eu É um serviço Que eu gosto de recomendar Porque para mim Foi muito útil A gente comprou Vários eletrônicos Ali na Black Friday Em algumas promoções Comprei Macbook Comprei iPhone Quase todos os eletrônicos Que a gente comprou Lá na viagem A gente comprou antecipado Um pouco Antes de chegar lá Usamos a Zip4Me Depois quando a gente Chegou lá na Flórida A gente mandou Para onde a gente estava Para poder buscar Todos esses aparelhos E os AirPods Foi uma dessas coisas Que eu comprei E eu consegui comprar Na Amazon Americana Com uma promoção De Eu acho Não sei se foi De Black Friday Mas acabou saindo Por 199 dólares É O que deve ter saído Em torno de uns Mil e duzentos Mil e trezentos reais Com o câmbio da época Que estava uns Cinco e quarenta Cinco e trinta Eu já vi que aqui no Brasil O preço Enfim Aqueles preços De sites de Apple Literalmente Dez vezes mais caro Se não me engano Ele é dois mil e seiscentos reais No site da Apple Mas eu já vi Alguns sites Se não me engano A Gold Imports E algumas outras Empresas de importação Eu já vi vendendo Esse fone Se não me engano Por mil e quinhentos Mil e quatrocentos Às vezes você consegue Até um pouco menos Compor eles usados E eu super recomendo E ali em torno De mil e poucos reais Esse fone de ouvido Cara Vale a pena demais Assim É como eu falei Eu acho que ele atende Noventa por cento das pessoas Tá bom Bom gente É isso Eu queria deixar aí A minha avaliação Meu review aí De depois de uns Seis, sete meses Usando esse fone Eu peguei ele Mais ou menos Em janeiro Na verdade Tem um pouco menos Na verdade Tem uns cinco meses só Mas É um fone Que eu fiquei Extremamente satisfeito Não esperava Mas gostei demais Da atualização Eu achei que Todos os probleminhas Que esse fone tinha Na primeira geração A Apple resolveu Praticamente todos A única coisa Que eu gostaria De que melhorasse Nesses fones Talvez fosse O pareamento Entre Apesar de assim Acho que já é a melhor coisa Que tem no mercado Mas eu acho que Poderia melhorar Às vezes o pareamento Automático Sabe Entre o MacBook E o iPhone Às vezes ele Joga Pro celular Numa hora que eu quero Mas às vezes Não joga Numa hora que eu Ele joga Numa hora que eu Não preciso Mas às vezes Uma hora que eu quero Que ele jogue O áudio pro iPhone Ele acaba Não jogando Ou vice-versa Eu acho que Só essa conectividade Podia melhorar um pouquinho Apesar de assim Acho que não tem Nada no mercado Que se compare Com a forma E com a conectividade Desses fones Em relação ao ecossistema Da Apple Mas é isso gente O canal aqui é sobre fotografia Só queria fazer Essa colaboração Minha Meus dois centavos Sobre esse gadget Aqui de tecnologia Eu pretendo fazer Mais alguns vídeos Sobre essas coisas Talvez faça até um vídeo Sobre esse Apple Watch Que eu comprei também Na viagem Alguns outros produtinhos Que a gente comprou De eletrônico Iphone Iphone já vai ser Um pouco mais focado Em fotografia Queria que vocês Compartilhassem comigo As opiniões de vocês Deixe seu comentário Vê se você já testou Esse fone Se você tem vontade De comprar ou não Enfim Compartilha aí Se tiver alguma dúvida Manda aí Que eu respondo Basicamente todos os comentários E se quiser Deixar aquele like Se inscrever no canal O canal ainda é pequenininho Mas estamos aqui Se esforçando Para que ele cresça E que eu consiga Trazer muito conteúdo legal Para vocês aí Tá bom gente? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau